Piquet é um cara difícil, fidelíssimo, se ele é teu amigo, é teu amigo o resto da vida, gosta muito de mim, eu gosto dele. Ele era difícil, e outra, o Piquet não tinha a noção do jornalismo, então ele achava que o cara que fosse entrevistá-lo, não devia perguntar Piquet, você está bem? Você gostou do seu uniforme? O que você achou daquilo? Ele achava que tinha que perguntar que roda você está usando, que pneu você está usando, que isso e aquilo, não era o caso do Brasil, era o caso dos ingleses. Mas o Brasil, e aliás não só o Brasil, eu sempre fui um jornalista do lado humano, eu nunca entendi de futebol, nunca. Estava lá para ser repórter do lado humano seu, do Sócrates, de quem quer que fosse, do Zico. E aí o Piquet, muito difícil, eu sabia disso, o acesso era difícil, difícil, difícil. Eu fiz uma entrevista com ele, assim, que ele foi grosseiro, assim, papumba, e foi para o ar, e aí ele tinha um monte de amigo aqui no Brasil, né? Tinha um cara, um amigão meu também, chamado Edu Silva Prado, o Chico Rosa, que morreu ano passado. Nisso, vem a corrida seguinte, que era a Monza, eu vou lá na Braba esperar o Piquet reunido lá com... Com a direção... Com o Bernier, assim, tudo. Tinha dois motor-homes e uma fita para ninguém passar, né? E eu fui lá. Pô, isso, assim, trabalhando contra o relógio, né? Você sabe como é que é. Sim. Satélite chegando. Não era aquela época que a gente tinha 24 horas de satélite. Sim, eu tinha um período de satélite. Pô, e eu ali, e eu ali. Fiz tudo o que eu tinha que fazer com os outros, e ali. Mas preocupado, porque eu tinha que escrever o off ainda, que eu acabei escrevendo num carro. O cinegrafista guiando e eu escrevendo e gravando no carro. Aí, o Piquet abre a porta dessa reunião e sai e vem aonde eu estou. E falou assim, Reginaldo, eu tive um feedback lá do Brasil, uns amigos. O cara me falaram simplesmente o seguinte, falou, olha, esse cara foi aí para fazer um trabalho sério. Então, a partir de hoje, você precisou falar comigo, chega aqui, chega em qualquer lugar e me dá um sinal, eu termino o que eu estiver fazendo lá e vou fazer com você. E nunca mais foi diferente, cara. Nunca mais. Eu acho que eu dou um valor a isso. Para um cara que era estranho, recebia prêmio limão de cara azedo e tal, no final ele passou... Você não achava que ele era um pouco ácido demais quando ele falava do Ayrton Senna em algumas entrevistas, com umas insinuações bem... Não, eu vou além disso. Ele é ácido hoje e não tem o direito de ser, já falei isso para ele. Você é um cara milionário, tem sete filhos, bem de vida, tem sua vida, tem sua coleção de 150 carros, vive como quer e não pode ser ranzinça assim. Você tem que ser de bem com a vida. Você fala, ah, é meu jeito. Então, ele sempre foi ácido, não com Senna só. Não, ácido é com todo mundo. Não, ácido é com todo mundo. Não, ácido é com todo mundo. Não, ácido é com todo mundo.